Wata boi, wata say, give me hunting level Fala galera do Clã Dolcella, tudo beleza com vocês? Estamos aqui com mais um Rum Night Generalissimo Meus queridos, e hoje eu vou testar para vocês Alguma arma das novas que eu comprei Certo? Que na verdade foram duas Somente? Por enquanto Né, eu não sei se vou estar comprando mais Porque eu tenho pouco cristal e eu to tentando economizar Eles pra deixar o meu viking Por exemplo, no M4 né Que foi o caso que eu comprei também, galera O Viking M3, tá? Vocês podem ver o meu Viking aqui, ó Ele tá com 270 quase de armadura Eu tô melhorando ele Eu vou tentar melhorar ele até o 25 barra 25 Que é o máximo que pode melhorar, né? Enfim Eu comprei nessa promoção A Martelo, tá? M3 E eu também comprei O Chamas M2 Assim Se você quiser economizar cristais ao máximo Numa conta sua E você quer ter uma conta eficiente Com equipamentos eficientes O que eu estaria recomendando pra você Você ter um Lança-Chamas, tá? No M3 É básico isso Você precisa ter um Lança-Chamas Porque essa daqui é a arma mais forte do jogo Em questão de dano Você escolhe outra arma aí Da sua preferência No caso a minha seria a Trovão, tá? E eu vou ter O Lança-Chamas e a Trovão somente de arma Certo? No caso das blindagens Você escolhe uma blindagem mediana Que no caso a melhor blindagem do jogo Em questão de balanço E balanceamento É a Viking E depois você pega a Mamute M3 Por quê? Mamute M3 é a rei dos Deathmatches, cara Se você tiver uma Mamute M3 dos Deathmatches Você sempre vai ganhar por causa da blindagem dupla Se você druga uma blindagem dupla com o Mamute Ele fica invencível, cara Ele fica muito forte Então você precisa de um Mamute Porque eu acho que nesse jogo O que mais conta É a blindagem em... No lugar da velocidade, entendeu? Em cima da velocidade O que conta mais é a blindagem, certo? Porque o que vai decidir se você vai morrer rápido ou não É a blindagem Então... Não é difícil também acertar um tiro numa... Numa blindagem leve, né? Se o cara souber jogar, por exemplo Enfim Melhores blindagens do jogo são a Viking E o Mamute, na minha opinião, certo? Aí o Ditador também é bom, tá? Se você pode estar optando pelo Ditador ou Viking Eu prefiro o Viking porque Nos levels mais baixos ele desbloqueou o M3 dele Você pode colocar ele no M4 mais rápido O Ditador não Porque você precisa chegar no Generalíssimo Pra pegar o M3 dele Que é muita coisa, cara Se você ficar com o Ditador M2 até o Generalíssimo Você vai apanhar muito Então eu prefiro o Viking por isso Sem falar que o Viking Eu acho que ele tem um design mais bonito, entendeu? Esses detalhes dele, o caralho Eu acho muito bonito mesmo Enfim, galera Hoje eu vou estar testando A minha Lança Chamas M2, tá? Por quê? Eu quero ver, cara Eu quero testar essa delícia aqui Porque é muito forte essa arma E... É assim, mandatório você ter na sua conta Uma Firebird Porque... Ela é muito forte em mapas curtos De curto alcance E essa coisa aqui torra muito fácil a vida, velho Nossa, torra demais a vida Eu vou estar criando uma batalha aqui Eu vou estar pegando minhas missões também Pra ver o que eu tenho que fazer Ganhar XP Ganhar no caixa de areia DM Nossa, é bem assim... Bem isolado, mas enfim Eu vou estar criando aqui Uma batalha No barulho mesmo Que é o mapa mais daorinha de se jogar, né? Minha opinião Vou... Reativar o chat Pra postar o link Pros caras lá E tem geral ali Acho que eu mando eu Tá Eu vou... Eu acho que eu... É, coloquei CT Vou copiar o link Vou mandar pra eles E... Vamos lá, viado Eu vou estar desabilitando o chat também, tá, galera? Porque... É mais fácil pra mim me concentrar, tá? É melhor pra mim me concentrar Porque senão... Fodeu Bom, go, go Bora lá Vamos ver Se a gente joga bem com isso daqui Eu não joguei nunca com isso daqui, cara Só no M1 que eu joguei com isso daqui Faz muito, muito tempo Então Vamos testar aqui A minha lança-chamas O cara vai catar o dano duplo aqui Eu vou catar aquele outro dano... Vai lá, vai lá, pega Eu vou catar o outro dano duplo lá do outro lado E se pauta, vem cata a blindagem dupla que tá ali Viking M3 fica muito rápido, cara Fica muito rápido Gostei muito dele Vamos ver Nossa, só tem uma pessoa aqui ainda Esse pai vai demorar um pouco pra ele entrar Bom, enquanto isso a gente vai zoando aqui Esperando o nego entrar Aí já começou a gente entrar mais gente Aí eu upei pra outra patente também Que são as quatro estrelinhas lá Que eu esqueci o nome da patente Enfim Vou tá tentando rushar o generalíssimo Porque vocês já sabem, né, galera Que lançou Novos itens XT, né Tem a... Eita, pega Vamos ver, vamos ver Uh Ah, eu vou morrer aqui Faleci Falou? Bom, realmente é uma... É uma arma muito forte Só que gasta energia pra cacete Então... É foda isso Eu tenho que aprender também A deixar o cara meio que queimando Pra matar, entendeu? Você não precisa gastar a sua energia inteira Você pode deixar o cara torrando Né E depois você... Bom, vamos drugar aqui Pra ver se você é boa com o Drugs Vai Foda-se Eita, pega Realmente, cara É muito forte Imagina isso daqui com um monte de tank do lado Assim Acho que vai ficar muito forte Vai morrer pela... Pela queima Eu acho Aí O problema dela é a recarga, né, velho Demora muito pra recarregar isso daqui Falou? Isso daqui no M3 deve ficar muito forte, cara Deve ficar ridículo de forte Ih, uma escida Vai morrer pela queima Eu acho Ou não Tá recuperando O bom é que ela não se... Tira, né Ela não se recupera do efeito de queima Quando ela tá dando o auto-reparo lá, né Eu acho que eu vou catar isso daqui Vamos ver, ó X1 de M2, hein Ele usou Drugs Tá Tá mal, não Vai gastar a carga toda dele mesmo Ops É Ainda não tenho prática com essa arma, né Eu vou ter que pegar Conforme eu vou Jogando Eu mais que peguei essa arma aqui Por causa da... Hã? Ah, o carinha... O carinha deu a bandeirinha pra mim aqui Valeu aí a galera que tá ajudando Eu upar, velho Eu tô rushando o generalíssimo Eu vou jogar várias vezes esse jogo No final de semana também Porque eu tenho mais tempo, né Pra pegar esse generalíssimo logo Falta 500 mil XP pra pegar generalíssimo, velho Aí Daqui 500 mil XP Eu vou catar o generalíssimo Daí a gente vai partir Rumo ao kit XT, velho Fazer o kit que eu quero lá Que é o XT Viking E o XT Trovão Vai ficar muito lindo, velho Vai ficar muito lindo mesmo Ixi Falou? Ah, não A Encida tá dando... Vida Falou? Mata a Encida, viado Aí, foi Vai morrer pelo efeito de quem? Não vai? Vai Mas morreu pelo... Carinha ali de gêmeos Ah, fuck Deixei uma mina aqui também Outro gás Velocidade dupla O cara deixou eu pegar aqui Valeu Eita, pega Deixa eu ver quanto ninguém tem Ah, já tá quase cheio a partida aqui Oxi Caralho, a distância é tão alta assim Falou? Falou Falou, amiguinho Eita, porra Nossa, é muito forte, velho Essa aqui é a arma mais temida contra os trovões, cara É muito difícil você... Quer dizer, é impossível, na verdade Você trocar de trovão com essa arma aqui, velho Você tá no X1 contra a Firebird usando o trovão é muito difícil você ganhar Acho que eu passei uma missão aqui Muito difícil mesmo tá trocando contra uma Firebird quando tu joga de trovão Eu tô com 13 kills Ops Eu não sei porque eu tô usando aqui também a... Essa pintura, né Mas whatever Eita, porra Falou? Morri Ai, viado Nossa, ele vai dar... Ele vai dar o escuro em mim Morreu, morreu, morreu Falou? Ah! Tô vivo ainda Caralho Falou? Nossa, viado É muito forte, mano Ah, vamos ver quem ganha, então Você vai morrer pelo efeito de queima, falou? Falou, amiguinho Isso é porque não tem nenhum micro upgrade na minha Firebird, né, velho Quando eu for tacar essa parada aqui no fucking M4 vai ficar muito forte Chegando no rank lá que tem como pegar essa arma M3 Já vou tacar no M4 o dano dela E a recarga também Daí fodeu, viado Daí fodeu Ali o carinha se... Se bugou ali Ah, se matou também Eita, dá licencinha aí, meu querido Aqui, ó Olha que beleza Ai, viado Catar esse cara aqui que ele joga bem, velho Ele tá com uma blindagem bem foda Eita, peula Ó, vou drogar aqui, foda-se Não dá nada não A vida é bela Ai, 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 ai Vamos drogar a velocidade, foda-se Uh! Falou? Ah, eu vou morrer, falou Um voo Ah, eu vou morrer O meu mouse tá entrando no meio, foi mal Ali, 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 ó Caralho, viado Ai! Ai! É, o foda é que quando você capota Não dá pra descapotar, né Porque você não tem impacto com essa arma, né Enfim Agora eu posso roubar a bandeira Porque eu tô com uma Com um kit aqui bem maneiro Seria mais interessante usar um caçador Pra roubar a bandeira, né Mas enfim Ah, não Um caçador não Um hunter, né Caçador não O caçador não tem tanta diferença Com o viking, não Eita, preula Tão drogando ali Eu comprei o crit O crit O kit O kit Britadeira, né Que vem o viking M3 A tigre E vem a martelo M3 também, tá Por isso que eu tô com a martelo M3 lá na minha garagem Que assim, ia sumir O kit ia sumir em um dia Daí eu não ia ter tempo pra pegar ele na promoção Daí eu acabei comprando antes Próximo vídeo eu vou tá testando a martela Pra vocês verem, tá, galera A martela é M3 Ah, viado Melhor não vir por aqui Ah, vai Tenho incido aqui Então vai Nossa Falou? Falou, amiguinhos Caralho, viado Maluquinho drogando aqui também Ah, vou catar Falou pra vocês Ah Ajuda aí, Jeff Ih Vou esperar carregar Vai, 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 vai Sai, 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 sai Falou Morreu Morreu Deixa eu amar a mine aqui também Pra O nego que tá dando follow-up em mim Uh Ah não Sucei de novo, velho Tipo esse combinho aí do gelo na base é muito bom, cara É bom pra defender Muito bom mesmo Ó o maluco aí Opa Beleza, velho Ele vai, ele, acho que ele vai morrer pro efeito de queima ainda, hein Sei não Ali o maluco, ó Ah não, nunca que não Repara, velho Assim você me quebra Eu devia ter ficado atrás dele Eu não vou gastar muita droga aqui não, velho Aí, vocês podem ver que eu não matei tanto como eu mataria se eu tivesse com o trovão Mas eu peguei bastante bandeira, né Eu, sim Aí, eu vou morrer É Eu peguei mais bandeira como se eu tivesse jogando com o trovão Na verdade eu não pego nenhuma quase quando eu jogo com o trovão Só quando os caras dão a bandeira pra mim Eita Vamos lá, velho Vamos lá Tá, não tá acertando, viado Não tá acertando Ah Morre, 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 morre Vamos nele, vamos nele Aí Nossa, o cara catou doble ali Nem vem, cara Ai, sai Falou? Ai, viado Esse iran não tá pegando em mim Vai, vai Recua Recupera, recupera Recupera Thanks Ainda sou um viking, né Não pode tryhardar muito, não Oxi Cola pro fight, cara Não reperfeito e queima, eu acho Falou Ai Não dá pra pular direto dali Então eu vou ter que vir daqui Vai que eu aguento, vai que eu aguento Vai que eu aguento, vai que eu aguento Sai, velho Entrava que não, na moral Falou? Oxi Ai, 15 segundos, viado Peguei Bom, galera Vou sair dessa batalha aqui Porque eu já Fechei o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado aí Do meu teste, né Com a Uma Firebird Ainda tá em promoção As paradas Porque agora é 9h40 da manhã ainda Eu posso melhorar se eu quiser Mas não vou fazer isso não Eu acho melhor melhorar só Quando eu tiver o O freaking M3 dela, né M3 vai ficar 12 segundos de recarga Se eu não me engano Depois M4 vai ficar 11 Não sei Não manjo muito Tem o tempo de queima Também Que é muito bom Tá aumentando Porque daí ele fica Mais tempo Queimando maluco É... Em próximo vídeo Eu vou testar aqui Pra vocês verem Esse kitzinho Olha que linda Essa arma, velho Muito bonita Eu tô melhorando Ela também, ó Tá com 94 de dano já Ah... Ah, putz Mais um Ah... E meu viking Vai pro M4, viado Pelo menos na blindagem Eu vou tacar ele no M4 Velocidade ainda não Essas coisas aqui São irrelevantes Isso e isso aqui São os mais importantes Das outras armas aqui, ó Por exemplo A Firebird Eu vou tá colocando Dano Tempo de recarga Que são os melhores Alcance nem tanto Alcance irrelevante Ah, canhão fumegante O dano E o dano crítico É o mais importante Chance crítica Nem tanto Porque É... Olha só o tanto que aumenta É muito pouco Então nem vale a pena Trovão é dano E tempo de recarga Óbvio, né? O meu já tá no máximo Então, falou, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado Não esqueçam de deixar um like aí Pra ajudar o ninja na divulgação Vou ficando por aqui, então, galera Muito beijos, até a próxima Valeu, falou Falou